O que você vai ver O amor e o sonho achando Ao abismo Será que não te cortas Com as almas Que ao inferno hoje voam Já é tempo De tomar uma atitude Não é tempo de pensar E desistir Pois o tempo da igreja Já é tempo de pensar O inferno nesse rio Subiu Não é hora de viver No egoísmo Já é hora de Poder o que é de Deus A que é pouco a cometa Soará E hoje estamos Herói Ele vai Soltar que não posso fazer Cruz está te guiando Mas vai com você Onde você me ouvir É tua voz É a presidão e eu te ver Onde você tem pra avisar Não tem uma lá Não vale Onde você está me olhando Pra você Não vale E vai Conte a fundo de Deus E vai para você É a presidão e eu te ver É a presidão e eu te ver Onde você tem pra avisar É tempo de cantar A atitude Não é tempo de pensar E desistir Pois o tempo Da igreja É só ter Não é tempo de pensar Não é hora de viver O egoísmo Já é hora de escolher o que é de Deus Pra que a luz Pra que a luz Pra que a luz A sua hora E onde são os frutos De Deus Deus É a presidão e eu te ver 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 Não é tempo de pensar Beleza Eu te ver Proclame e fale, conte ao mundo o que Deus pode fazer.